Oi meninas, tudo bem? Hoje o vídeo é um pouquinho diferente, eu quero trazer pra vocês hoje os prós e contras da máquina industrial. Eu coloquei até um cronômetro aí pra vocês verem o tempo que eu levei pra fazer 10 panos, tá? Então, pra agilizar na minha produção de panos de prato, eu faço primeiro as bainhas, eu compro um tecido que ele vem por peça, então eu corto ao meio e depois eu faço a bainha de todos eles, tá? Aqui nesse vídeo eu estou fazendo 10 panos de prato e aí depois que eu faço a bainha toda, que eu prego os barrados, tá? Nesse vídeo eu tô fazendo o barrado simples, cortei com 15 centímetros de altura o barrado e eu passei no ferro a bordinha de cima pra ficar mais fácil na hora de costurar, porque fica mais rápido. Então, eu quero falar agora um pouquinho da minha máquina industrial. Eu recebo muitas perguntas sobre se ela é boa, como ela funciona, então eu quero falar pra você que essa máquina minha que eu tenho, essa azulzinha, é a Jack F4. Ela não tem cortador de linha automático, tá? E ela também não tem aquele painel eletrônico, mas assim, é uma máquina super boa, super ágil. Eu já tô com ela já há mais de três anos e ela me atende super bem, principalmente nessa questão de produção. Pra mim, o melhor de tudo de ter uma máquina industrial é que a gente consegue produzir muito, porque é uma máquina super veloz, né? E agiliza muito o trabalho aí em produção. Ela aguenta muitas camadas de tecido, então se a gente tem partes grossas pra costurar, a gente se costura tranquilamente. Ela aguenta também um grande volume de trabalho diário, então eu posso ficar com ela ligada o dia todo, que ela vai me atender super bem. E também ela tem a questão de não trepidar, né? Muitas máquinas domésticas, elas trepidam quando a gente costura a uma velocidade um pouco maior. E esse não é um problema da máquina industrial, porque ela atende super bem aí a quantidade e a velocidade também em decorrência aí do trabalho que a gente tem durante o dia. E também eu quero falar com vocês os contras dessa máquina também, né? Que ela ocupa bastante espaço, ela só faz pontos retos, né? Não tem pontos decorativos. E a troca dos calcadores a gente tem que fazer com a chave de fenda. E ela também é uma máquina que precisa de muita atenção no manuseio, porque ela é muito rápida, né? E às vezes você pode ter ali dificuldade em se movimentar pra fazer as costuras. E ela é uma máquina também muito pesada, então se não tiver rodinha fica muito difícil pra gente conseguir mover ela de lugar. Então aí, ó, como eu falei pra vocês aí no vídeo, eu fiz até agora seis panos aí no decorrer do vídeo. E agora eu tô fazendo o restante, como eu falei pra vocês, fiz todas as bainhas primeiro e depois eu coloquei o barrado. Eu não uso ferro pra pregar os barrados, eu só uso no começo, tá? Eu pego os barrados e passo o ferro em todos os barrados na pontinha de cima, pra ficar mais fácil na hora de eu tá na máquina. E aí, isso me facilita demais. Então, eu fiz aí, ó, praticamente já os dez panos em menos de trinta minutos, né? O que possibilita a gente produzir muito. Então, esse é um dos prós e contras que eu queria falar pra vocês da máquina industrial. No próximo vídeo eu vou trazer pra vocês também eu fazendo dez panos também na máquina doméstica, pra vocês terem aí uma noção de diferença entre uma e outra. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau.